Teve um telespectador aqui que questionou que a gente não está usando máscara. Enfim, para o telespectador, eu vou até colocar máscara, não tem problema nenhum. Agora, é bom que se diga que nenhum apresentador do Brasil está usando máscara. Aqui, porque nós somos um órgão público, então algumas pessoas ficam questionando. Eu digo com toda clareza que está muito difícil. A gente está vivendo um tempo muito complicado, de muita hipocrisia, de gente que quer pregar uma moralidade que ela mesma não pratica. E muita gente reclamou em muitas situações em que eu estava usando a máscara porque atrapalha a comunicação, especialmente de quem tem dificuldade em relação à audição e é necessário a leitura labial. Então, a gente fica em uma situação muito difícil, mas para evitar problemas maiores, eu vou colocar a máscara até a contra gosto para ver se alguns hipócritas nos deixem em paz. O presidente da Agência Brasil Central Regional do Júnior está aqui e, inclusive, ele fez esse pedido e ele também, ele tem se revoltado muito com essa situação. Bom dia, Rafael. Bom dia a vocês, companheiros de mesa. Eu não tenho participado tanto do jornal, até porque o trabalho é grande e quando a gente trabalha muito, o destaque é maior. Infelizmente, quando a gente faz um trabalho sério, a gente vira vidraça. Não tem problema. Quem blinda a nossa vidraça, o nosso vidro, é Deus. Então, vamos continuar acreditando em Deus, tomando todas as pedradas do mundo. Meu telefone, anotem aí, 62-9-8200-4545. Qualquer telespectador que quiser falar comigo a qualquer horário, que for telespectador ou ouvinte da Brasileira Central, e me quiser informar o que acontece, o que precisa saber, nós estamos aqui à disposição de todos os telespectadores. Todos. E também de todos os servidores. Realmente, existiam críticas, inclusive em grupos dos nossos colegas na Brasil Central. Mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, Rafael, com seriedade, tendo opiniões livres. E o pior, talvez, a pior máscara que tem é a máscara da censura. E eu tenho certeza absoluta que na Brasil Central, essa máscara da censura e do impedimento de falar, ela não vai acontecer. Estou à disposição de qualquer servidor. Não faço parte de grupos aí, quem quiser falar comigo, estou à disposição. Mas as máscaras, vamos mantê-las no estúdio. Você está de máscara aí, Marquinhos? E você, a SAF, está todo mundo de máscara, todo mundo aqui de máscara. Vamos manter a máscara por respeito aos colegas, né? Apesar de todas as outras emissoras estarem sem máscara, mas a gente coloca a máscara sem problema nenhum, se for para o cuidado de todos. Agora que todos também tenham cuidado em todos os locais. Não adianta nada a gente também usar a máscara na frente dos outros e tirar a máscara dos botecos da vida. A gente sabe como é que está. Então vamos defender o trabalho de todo mundo, defender a saúde de todos, todos mascarados, devidamente mascarados. Se Deus quiser, Rafael, quantos anos você tem? Eu tenho 40. 40? Então tá, eu vou tomar a vacina talvez um dia antes de você. Se Deus quiser, logo todos seremos vacinados e logo todos poderemos trabalhar sem máscara. E aí as máscaras cairão. Bom trabalho para vocês. Vou voltar para trabalhar porque eu estou atrasado por um monte de compromisso. Jean, você sabe que eu sou seu fã, né? Obrigado, presidente. É. Quero te parabenizar. A programação da RBC FM nas manhãs, o Jean tá fazendo isso uma doação pra gente. A programação da RBC FM está feliz, assim como a nova Brasile Central. Uma Brasile Central que vai levar para o telespectador e para o ouvinte um novo momento. Há alguns anos as pessoas pediram mudanças. Nas urnas e também na Brasile Central. As mudanças ocorreram. Estamos aqui para dar orgulho a todos os cidadãos, porque aqui não tem um servidor ou efetivo ou concursado que não deve satisfações ao cidadão. Então, vamos dar orgulho ao cidadão, porque é para isso que nós estamos aqui. Jean. Todos os sábados das 10, o que é isso? Barulho é esse aí? Escrete de ouro. É um barulho aí. Já inventou mais um agora? Escrete de ouro? Barulho aí. O que é isso? 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 Ele está retornando, aliás, para o sacudir a cidade. Pelo amor de Deus. Já tem mais uma novidade? Aguardem. Ei, meu Deus do céu. Mas nós chegamos aqui, tinha quantos minutos de programação? 45 minutos na televisão. Hoje, mais de... 50? De seis horas. Raposo. Mais de seis horas. Vamos chegar a dez. Vamos chegar a dez horas. E o espectador, quando você for perguntado qual a televisão que você assiste, qual a rádio que você assiste, fala assim, Brasil Central. Lá, onde todo mundo e todos os lados têm direito de falar o que querem. Aqui nós estamos ouvindo a voz das ruas dentro ou fora do estúdio. Nós temos equipe para fazer. Jean, todos os sábados, às 10 da noite, quem quiser ouvir, tem o baile do Presida, como diz o Vanderlei, né? Dez da noite. Dez da noite. Eu estou fazendo a programação musical. E sábado agora, das 11h às 1h da tarde, vai ter pagodinho, sambinha para nós. A RBC também vai mudar. Fiquei agora com uma amiga que tem um story aqui na RBC, na Rádio Brasileiro Central AM. Eu recebi ela ali agora. Vamos recuperar a Rádio Brasileiro Central AM. E esse excrete de ouro, eu não sei mais o que vai acontecer. Mas o que tem de gente comentando aí na cidade, onde eu vou, falando desse excrete de ouro, é impressionante. Impressionante. Prepare. Aqui, quem chutar com a direita ou com a canhota, vai ter espaço para falar. Um abraço. Ô, presidente, em relação ao excrete de ouro, o meu celular, a bateria não está dando conta, não. Duvido que você dá o seu celular aqui, ao vivo, ao day. O meu sossego acabou depois do excrete de ouro, mas é um sossego que acaba para a minha satisfação. Vai movimentar demais. O excrete de ouro, então, vamos anunciar uma coisa em primeira mão? Vamos lá. Atenção. O excrete de ouro, ele vai estar na rádio, na internet e na televisão. Nós vamos estar antes do jogo, durante o jogo e pós-jogo. Todos os jogos que acontecerem com times goianos, nós vamos estar transmitindo. Prepare. A Brasil Central é Brasil Central. É de Goiás. É de todos os goianos. Muito bem. Tem mais algumas mensagens aqui. Rafael, deixa eu se perguntar. Obrigado. Valeu. O presidente chega aqui e sacou de falar. Não, não. O nerd faz com que eu dê um abraço no Hélio. Vim aqui dar um abraço no Hélio. O Hélio estava aqui. Eu vim correndo e ele já fugiu. A Márcia diz... O Hélio tem a escanela fina, rapaz. O presidente faz que ele anda rápido, viu? O Hélio é gente boa. Um abraço para ele aí se ele estiver ouvindo a gente. Maravilha. 3, 2, 0, 1, 7, 7, 20. A Márcia continua em firmes. Muito obrigado. Parabéns à TV Brasil Central pelo sucesso que incomoda muito. A Zelma, a gente agradece. Infelizmente, alguns sindicatos, eles pegam no nosso pé porque nós somos uma agência estatal e não se preocupam com todas as outras emissoras de televisão cujos apresentadores não usam máscara. Isso é lamentável. Infelizmente, tem uns patrulheiros aí que gostam desse tipo de situação. Deixa eu falar só uma coisa. Eu já despedi, só vou falar uma coisa. Eu sabia que você falava alguma coisa. Eu conversei com a nossa procuradora. A Brasil Central não tomou nenhuma atitude a pedido de ninguém. Eu estou aqui na Brasil Central desde agosto. As atitudes que nós tomamos de defesa ao servidor público contra o Covid, ela não veio determinada por ninguém, a não ser o governador Ronaldo Cato, que se preocupa com vidas. Então, quem fica falando e quem fica ouvindo conversa fiada, quem fica lendo conversa fiada, conversa com a nossa procuradora, a doutora Cláudia, que é séria, que é séria e que defende, sim, a Brasil Central. Conversa porque ela está também, assim como todos nós, indignados com as conversas que saíram aí. Gente, isso aqui está parecendo... Vamos lavar roupa suja em casa. Um abraço para vocês. A Brasil Central está virando líder. Prepara! Prepara, Jair! Prepara! Rumo à liderança. Preparem! Rumo à liderança. Nós vamos ser líder. Vamos, Jair. Um abraço. Com certeza. É isso aí. Mais participações. Sou de Santa Helena, de Goiás. Sucesso para vocês. É a Maria José. Muito obrigado por essa audiência assustadora que cresce a cada dia.